Eu sou o Beat Eu sou o Tenric E a sua velocidade de som não pode competir com a minha velocidade de luz Eu sou o Tenric Eu sou o Tenric Eu não posso competir com a minha velocidade de luz Olha como ela fez Eu não posso competir com a minha velocidade de luz Você achou que você poderia me? Pathante! Boa, boa, back it up a minute, Doc Eu tenho que babysit minha support unit Get it together, Surge You thought you could touch me? Pathante! Boa, boa, back it up a minute, Doc Bye, buy, bij, ah, vai Bye, bye, ah, vai Bye, bye, ah, bah, ah E aí? E aí? Tchau, tchau.